A Polícia Civil do Maranhão, por intermédio da Delegacia Regional de Itapecuru Mirim, com apoio da Delegacia de Presidente Vargas, prendeu em flagrante delito o indivíduo de iniciais SRA, maior de idade, vulgo Silas, pelo crime de tráfico de drogas. A operação policial foi realizada no povoado Vila Nova, na cidade de Presidente Vargas. Silas foi preso em flagrante com uma grande quantidade de drogas dentro da sua residência. A Polícia Civil do Maranhão, por intermédio da Delegacia Regional de Itapecuru Mirim, com apoio da Delegacia de Presidente Vargas, prendeu em flagrante delito o indivíduo de iniciais SRA, maior de idade, vulgo Silas, pelo crime de tráfico de drogas. O criminoso traficante que atuava ali naquela região de Presidente Vargas, no povoado Vila Nova, o que chamou a atenção da polícia, um movimento intenso de usuários na sua residência, entrando e saindo, um movimento que foi equiparado a um movimento de um posto de gasolina, para que todos tenham uma ideia, a ideia da real situação, e, graças a Deus, e a atuação pontual das equipes, conseguiram localizar a droga atrás do refrigerador, embora nós tenhamos conhecimento de que, no momento, e soubemos posteriormente, que no momento em que a polícia chegou, a dona da casa entregou a droga para um adolescente de 12 anos fugir, de forma que a polícia não pôde perceber, considerou que talvez fosse uma criança, um adolescente, que estivesse passando por ali, e não fomos, então, abordar a criança, tendo em vista que o foco principal seria o traficante e que a droga estaria escondida ali, logo na entrada da casa, como, de fato, foi encontrada. Embora eles tenham tirado uma parte da droga, mas, como a polícia agiu rapidamente, eles não conseguiram tirar a outra parte que estava escondida atrás do refrigerador. Então, foi um sucesso a operação. Só tenho a parabenizar a todos que dela participaram e enfatizar mais uma vez que a polícia irá fazer todos os trabalhos necessários para combater o tráfico de drogas. E precisamos do apoio de todos para que os resultados sejam favoráveis.